Bom gente, quem vai ao mercado busca alimentos frescos e saudáveis, mas esta semana clientes na capital estão levando de brinde muita alegria. A iniciativa é do Grupo Vagão, os artistas circenses estão percorrendo vários mercados públicos e enchendo o ambiente de arte, brincadeira e improviso. E a gente vai voltar a falar com o Francisco José, que está com essa turma aí cheia de alegria. Você está por onde, Francisco? Bom dia novamente. Oi Gorete, bom dia para você mais uma vez. Agora eu falo direto do Mercado Central de Teresina. E é isso que você falou, as pessoas vêm aqui em busca dos alimentos, de comprar as suas coisas, mas hoje encontram algo a mais. Encontram aqui uma turma bem divertida, uma turma diferente, é a equipe que faz uma ação chamada Mercado Ria. Então é para rir mesmo, porque aqui tem muita animação, tem humor, tem descontração, interação com o público. E essa equipe está percorrendo hoje aqui o Mercado Central, mas também os demais mercados da capital durante toda a semana. E a gente vai curtir um pouquinho dessa animação. Vamos lá, pessoal! É, pessoal! É isso, Gorete, esse é o Ritmo por aqui. Eu volto com você ao estúdio do Notícia da Manhã. Obrigada!